Sejam todos bem-vindos, eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu vou falar para vocês sobre o batizado na Umbanda. Roda a vinheta! Vamos falar sobre o batizado. O batizado na Umbanda, ele é um ato iniciático também, mas ele é a apresentação daquela pessoa para Deus, para a Zambi, para os orixás e para os guias, de uma forma geral. É como se essa pessoa, a partir daquele momento, existisse para a espiritualidade. Esse batizado pode ser realizado tanto a pessoa sendo já adulta, adolescente, quanto criança. É uma unificação de procedimentos realizados na Igreja Católica e também realizados no Espiritismo. E foi trazido para a Umbanda no ato de consagrar e de demonstrar também como um ritual feito por nós para a apresentação dessa pessoa. Então, como é realizado esse ritual? Num trabalho fechado, normalmente é feito um ritual fechado, pode ser um batizado feito para uma pessoa somente ou para mais pessoas no mesmo dia. O ritual é realizado através do sacerdote ou o dirigente espiritual da casa, um caboclo, um baiano, um preto velho, aí vai de acordo com a casa, vai fazer o batismo daquela pessoa. Então, ele utiliza da água, que é realizada a purificação do corpo mediúnico daquela pessoa, é a abertura da questão espiritual, do campo espiritual daquela pessoa em relação a ela e o sagrado em relação aos orixás, aos guias. E através da água, esse é o simbolismo da água. Depois é utilizado o cruzamento com a pemba. A pemba é um giz branco. Também tem um vídeo no nosso canal explicando sobre a pemba, aonde ela já está consagrada. Então, ela consagra os cantos, todos os chakras, o corpo daquela pessoa. Então, a entidade risca o corpo daquela pessoa com pontos, cantando, rezando, emanando, toda aquela energia positiva para esta pessoa. É utilizado também o óleo, o azeite, como benzimento de proteção. Que é para aquela pessoa tenha a sabedoria para encontrar os caminhos dela, para fazer as escolhas certas na vida dela. E também o sal, que é como se fosse para agitar aquela pessoa, para que ela nunca desista de correr atrás do que ela deseja. Então, são esses quatro elementos que são utilizados no batismo. Normalmente é lavado a coroa, passado a pemba, o óleo e o sal, justamente nessa ordem. E sempre tem os padrinhos espirituais. Antes de eu falar do padrinho, antes que eu me esqueça, eu vou falar para vocês que batizado pode ser realizado no terreiro, onde essa pessoa está frequentando. Pode ser realizado no rio ou na cachoeira, na força de Mamãe Oxum. Ou realizado no mar, na força de Mamãe Manjá. Isso vai da escolha da família e também do acordo entre a espiritualidade e o dirigente da casa. Voltando à questão dos padrinhos. Em algumas casas, é solicitado dois padrinhos carnais e dois padrinhos espirituais. Normalmente um casal de cada lado. Então, os padrinhos carnais vão reger a vida daquela pessoa, enquanto ela estiver viva, cuidar, exelar e tudo mais. E os espirituais, na questão espiritual também, mas também exelando e acompanhando aquela pessoa no seu caminho espiritual, no seu desenvolvimento espiritual. A escolha dos padrinhos é muito importante. A criança, por exemplo, quando é batizada, ela não conhece as pessoas, ela não conhece as entidades. Então, normalmente são os pais quem escolhe. E o indicado, sim, é que os pais escolham pessoas em quem elas confiam. Porque são a segunda mãe e o segundo pai daquela criança. E os padrinhos espirituais também têm o mesmo significado. Os dois são importantes. Em outras casas, são solicitados somente os padrinhos carnais. Então, isso também vai de acordo com o ritual que a casa realiza. Quando eu fui batizada na Umbanda, eu tinha dois padrinhos carnais e tenho dois padrinhos espirituais. Tenho os quatro, na verdade, hoje. E sempre me ajudam. Então, até hoje já estou mais adulta. Os meus padrinhos carnais sempre me acompanharam. E os meus padrinhos espirituais, mesmo quando eu não estou em contato com eles, quando eu não consigo ir no terreiro visitá-los, conversar com eles, espiritualmente, quando eu faço as minhas orações, eu entro em conexão, eu sinto a presença deles. Porque, além das suas entidades, dos meus guias de trabalho, com os guias que vêm até mim trabalhar, da corrente do terreiro, enfim, eu consigo ter a conexão com os meus padrinhos espirituais. Então, é muito importante que você escolha com muita sabedoria. Porque, realmente, serão eles que vão trilhar o seu caminho junto com você. Te orientando, te mostrando o caminho, muitas vezes deixando você cair para que você aprenda. Porque é assim que é a Umbanda. A gente aprende sempre com as nossas escolhas. Então, é isso. O batizado, de uma forma geral, é feito dessa forma. Depois do batismo, é realizado um bolo, cantam parabéns em algumas casas. É feita uma comemoração mostrando que aquela casa é uma família. E que você, agora, faz parte daquela família. É importante, sim, o ritual do batizado. E qualquer ritual que você faça, venha fazer depois. Por exemplo, você não foi batizado. Aí, passa 20 anos, você vai fazer a sua primeira coroação. Antes de qualquer coroação, de qualquer ritual realizado na Umbanda, é solicitado que você faça o batismo. Tá certo? Então, fica o nosso ensinamento de hoje. Eu agradeço pela sua participação, por ter acompanhado o nosso vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar no comentário, que nós teremos o maior prazer em responder. Gratidão, axé e até mais. Música 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 Música